Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês um dos jogos mais viciantes que eu conheci nos últimos tempos. Pois é, galera, eu tô falando do Kataki.io, que é basicamente uma luta de gatos no espaço. Cês vão perceber durante a gameplay e também logo agora que esse jogo é muito parecido com os personagens do Among Us. Então é meio como se fosse um Among Us, só que no caso só tem impostor aqui no bagulho, todo mundo matando todo mundo. Conforme você vai matando, você vai evoluindo a arma que você tá utilizando e tal, mas daqui a pouco eu já vou tá explicando muito pra vocês. E, mano, de verdade, esse jogo é muito viciante. Inclusive, obrigado, viu, Hilux, por ter dado um salve aí com relação a esse jogo, por ter passado aqui pra mim esse jogo durante a live, né, lá na Twitch. E realmente foi uma parada muito legal. Você pode convidar os seus amigos pra poder tá jogando, é só você clicar em Invite Friends, que aí vai aparecer esse link aqui. No caso, vai aparecer um link personalizado pra pessoa poder entrar naquela mesma sala que você tá. É só você colocar no Discord, mandar pelo WhatsApp ou por onde for que você quiser. Esse jogo aqui, pelo que eu percebi, por enquanto ele não tem pra celular, ele só tem no PC mesmo. Mas assim, você não precisa instalar nada, é só você vir aqui no seu navegador e digitar kataki.io. É muito simples mesmo, não tem que instalar nada, é super leve também. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante nele. Enfim, o jogo também tem uma infinidade de skins. Assim como dá pra vocês verem aqui, ó, dá pra você mudar a cor da skin. Dá pra você também mudar o chapéu que o seu bonequinho tá usando. É uma parada muito parecida, realmente, com Among Us. E pelo que eu vi, não é da mesma empresa, sabe? Acho que é só, tipo, uma cópia mesmo que os caras colocaram e já era. E aí, aqui também você pode tá colocando um pet, tá ligado? Você pode também tá carregando um petzinho junto com você. E como é que você faz pra poder tá desbloqueando esses itens? É só você comprar através desses baús, que são nada mais, nada menos do que loot boxes. Pois é. São loot boxes, no caso esse daqui custa 100. E aí você vai desbloquear skins aqui dentro, ou seja, cores pra sua roupinha. Nesse daqui você vai desbloquear chapéus. E nesse daqui você vai tá desbloqueando pets. Então assim, você coloca o bagulho e aí vai vir um bagulho aleatório pra você, tá ligado? Você clica aqui, de acordo com a quantidade de moedas que você tiver. E ele vai tá desbloqueando um pet aleatório, ou então um chapéu, ou então uma skin. E Guga, como é que eu faço pra poder conseguir esse ouro, cara? Eu quero ouro, quero fazer tudo no bagulho, quero estralar os nuggets. Mano, é muito fácil. É só você vir aqui e basicamente você tá fazendo as missões, sabe? É você ir jogando e fazendo as missões. Subir de nível, enfim. É tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. E eu vou tá mostrando pra vocês aqui durante a gameplay, mano. Então deixa eu ver aqui meu nome, cara. Já sei, vou colocar Piqueco27. É isso, Piqueco27 vai ser o meu nome. Aí aqui, basicamente é só o direcional pro lado que eu quero ir. Eu não preciso nem apertar nenhum botão, é só o direcional mouse. E aí eu consigo ir pro lugar que eu quiser. Se eu segurar o botão esquerdo do mouse, ele dá essa corrida. E quem encostar na minha lâmina morre. Mas se eu encostar na lâmina de alguém, eu também morro. Precisa tá correndo pra poder matar? Não, não precisa. Mas eu prefiro geralmente matar assim, por conta que é mais frenético, tá ligado? No caso aqui, eu acabei morrendo. Você pode conseguir mais moedas assistindo um vídeo, assistindo um anúncio. Isso daqui tem muita pegada de um jogo mobile. Até me surpreende muito não ter ele pra celular, né velho? Mas aí aqui mostra o score que você fez, a quantidade de kills. E também no caso, switch parts, que eu não sei exatamente o que é. Não sei se é tipo, você matar mais de um de uma vez. Eu não sei exatamente o que é, mas isso daqui são as missões. Quando eu completar 250 de score, 10 kills e essa coisa da switch parts aqui também, eu vou tá ganhando as moedinhas, entendeu? E aí nesse que eu vou tá ganhando as moedinhas, eu consigo comprar aqueles itens. Enfim, é muito fácil mesmo, mano. E aí conforme você vai matando, a sua arma, ela vai evoluindo, tá ligado? Você começa com essa faquinha... Ai, droga. É que eu tô moscando demais aqui, velho. Mas enfim, você começa com essa faquinha e aí ela vai evoluindo pra outras armas. Olha isso. O cara já tava até com um desentupidor no bagulho. Tem cara que fica com cutelo, meu Deus do céu. Meu Deus, tomou legal. Aí, eu já tô com uma faquinha mais de serra, né? Parece meio que um serrote. Aí é só eu ficar tranquilo aqui. E ali é aquela barrinha vermelha que tá na parte do meio da tela. Ela significa basicamente o meu boost que eu tenho, tá ligado? A minha velocidade ali, que eu tenho pra estar tumultuando. Nossa senhora, pai. Aí eu vou subindo de nível, tá ligado? Eu vou subindo de nível, de acordo com a quantidade de kills que eu fizer, de acordo com o tempo que eu sobreviver. E o bagulho é doido. E ali na parte esquerda, superior, é onde fica o placar. Ou seja, ali fica mostrando... Meu Deus. Meu Deus, matei na cagada. Aí, ó, virou um megafone agora. Eu só não entendi essa evolução do megafone. Não faz muito sentido pra mim, né? Matar alguém com megafone é meio esquisito. Mas enfim, ó. Eita, nós. Agora eu tô sem boost, hein? Aí, ó, God. Cês viram? Eu não preciso tá correndo pra poder matar. Ah! Ele me matou por causa que a lança dele era maior. Mas enfim, foi até bom eu ter morrido por causa que aí agora eu consegui completar essas duas missões. Aí é só eu clicar aqui. Vai vir uma quantidade de moedas. Nesse caso, vieram 25 moedas. E desse outro aqui, provavelmente também vai acabar vindo 25. É, veio 25 também. Aqui, ó, mas vamos dar um continue, porque eu quero quebrar meu recorde, velho. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, meu recorde é 15, mano. Meu recorde é 15, por aquilo que eu tô me lembrando agora, velho. Então eu vou tentar fazer mais do que 15. Será que a gente consegue, mano? Ui, toma. É porque aqui, mano, tem hora, velho, quando junta um monte de uma vez. Das duas, uma. Ou você faz seu nome, ou você toma legal, tá ligado? Ou você toma legal. Aí, eu tomei legal, velho. O primeiro tá com 70 pontos. Meu Deus do céu, velho. Cada vez que você faz uma kill, você ganha ali a quantidade de pontos, né? Ali é de acordo com a quantidade de kills que você tem no momento que fica coisado. Na verdade, eu não sei se é pela quantidade de kills, se é pelo... Se o seu score é medido de outra forma. Meu Deus do céu. Esse killer tá na maldade, velho. Toma, Eva. Eva venenosa, God. Eu quero pelo menos conseguir a quantidade de moedinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cara, e é muito frenético, velho. De verdade, mano. Dá muita adrenalina esse jogo. Aí, ó. Fala dele. Fala dele. Eu super recomendo, galera. De verdade, é muito divertido, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ui! Ai, tomei. Caraca, velho. Vocês veem... É difícil pra caramba, velho. Mas tem uma adrenalina muito absurda, mano. Eu só quero completar essa missão aqui. Eu quero fazer mais seis kills. Pra eu poder conseguir completar uma missão, velho. Porque eu já vi que bater o meu recorde vai ser muito complicado, cara. Meu Deus. Aí, vambora, vambora. Vamos mostrar o poder do Piqueco 27, hein, galera. Ó lá, ó. Fala dele. Fala dele. Meu Deus. Esses que tão com uma lança grande, velho. São muito perigosos, velho. Tá bem que consegui logo matar aquele. E tipo assim, mano. Não tem essa não, tá ligado? Só o que aumenta aqui, no caso, conforme você vai fazendo kills, o que aumenta é o tamanho da sua ferramenta aqui que você tá usando, tá ligado? Da sua ferramenta de trabalho. Mas agora, tipo assim, não aumenta mais nada além disso. Meu Deus. Meu Deus, velho. Caraca, cara. Enfim, é bem complicado mesmo. Vamos pegar aqui. Provavelmente vai vir mais 25 moedinhas. Deixa eu ver aqui. Isso. Veio mais 25. E agora a gente consegue comprar um baú de skins, velho. Só que, no caso, eu não sei se eu quero comprar um baú de skin, mano. Eu acho que eu já vou jogar mais um pouquinho pra eu poder conseguir comprar um baú de chapéu, velho. Meu Deus. Vamos lá. Vamos fazer mais umas kills aqui agora, então, pra poder comprar um baúzinho de chapéu. Porque de skin, querendo ou não, pelo que eu percebi aqui, só muda a cor, tá ligado? E tipo assim, a melhor parte também, gente, é que o bagulho é zero lag, velho. É zero lag. Tipo, eu jogo aqui de boa. Joguei durante a live. Eu tô jogando agora. Mano, eu vou te matar. Já era. Eu joguei durante a live. Tô jogando agora. E não tá lagado. Um dos problemas de eu ter parado de jogar o Slytherin, aquele da cobra, sabe? Do cobrão gigante. Então, um dos problemas de eu ter parado de jogar ele foi justamente essa questão do lag, sabia? Foi porque tava muito lagado. Ai, meu Deus. Nossa, velho. O cara veio na maldade. Então, assim, quando esse tipo de jogo tá lagado, realmente atrapalha muito. Mas não é o caso desse. Esse daqui tá bem tranquilo. Meu Deus do céu, já nasci na bagunça. Já nasci no pagode. Então, assim, esse tipo de jogo aqui é muito bom você jogar sem lag, tá ligado? Eu imagino que deve rodar de boa em qualquer PCzinho, sabe? Então, até se você tem um PCzinho fraco aí que, de repente, você não consegue instalar muito jogo. Você não consegue fazer nada assim. Testa esse jogo aqui, mano. Chama os amigos. Talvez eu ache que eu vou até tirar um dia pra poder jogar isso daqui em live, tá ligado? Pegar isso daqui pra poder jogar de novo em live. Tá tumultuando. Meu Deus do céu. Olha o tamanho daquela espada. Que já virou um birigo de oce. Toma lá, fala dele. Ai, caraca. Eu vou levar você, velho. Toma lá. Caraca. Meu Deus, meu Deus. Você não pode ficar parado, velho. Assim, parado ninguém nunca fica, né? Mas você não pode ficar muito lento assim, moscando. E senão os caras vêm no vapo, velho. Meu Deus do céu, bicho. Toma lá. Toma lá. Levei todo mundo aqui, velho. Levei dois no caso, né? Ui. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver quem vem. Quem vem, hein? Mano, esse moleque é esperto. Mas eu sou mais esperto. Caraca, doze, velho. A gente tá a três pontos de conseguir completar o recorde, velho. Vamos. Dois pontos do recorde. Meu Deus! Ah, senhor. Caraca, que mancada, velho. Que mancada, mano. Mano, mas vocês veem, esse jogo é viciante, cara. Eu falei que não ia pegar os bagulhos, mas eu já quero pegar. E agora só falta fazer mais duas kills e completar mais seis ali daquele sweet part. Acho que eu nem sei o que que é, mas eu tava completando naturalmente, tá ligado? Meu Deus, aí, ó. Da hora. Meu Deus, meu Deus. Toma. Vapo nos dois. Hum, agora eu tomei muito. Aí, eu consegui fazer 30 kills. Sweet part, eu fiz mais um só. Eu acho que talvez sweet part deve ser você fazer, tipo, mais de uma kill por vez. Algum bagulho assim, tá ligado? Nossa senhora. Tavam os dois se estudando. Tomaram, foi nos nuggets. Tomou também. Mano, a sensação de você matar alguém que já tá com uma arma avançada é muito bom, cara. É muito boa essa sensação, velho. Porque você sente que, tipo, você tem poder, tá ligado? Não é como se o cara tivesse gigantesco, igual no agário, por exemplo, que você não consegue nem tancar ele. Mas, enfim, aqui, ó, 200 coins. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir esse baúzinho pra gente poder ver qual chapéu que vai vir pro nosso piqueco. Vamos ver qual tipo de fimosa que vai vir. Ah, que ruim, hein? Veio um negócio meio que da Turquia, se eu não me engano. Deixa eu ver. Tá, eu tô aqui com o vermelho. É, veio esse. Vamos ver como é que ele fica durante a partida. Eu tô me sentindo um árabe, sei lá, o gênio da lâmpada. Eu vou realizar três desejos. Eu vou realizar três desejos. Vou fazer um triple kill aqui no bagulho, velho. Nossa, eu falei que ia fazer. Falei que ia fazer o triple kill. Três desejos do gênio realizado, velho. Mano, mas de verdade, cara, se deixar eu fico aqui jogando o dia todo, mano. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui. Eu quis trazer aqui pra poder apresentar pra vocês. E se caso vocês tiverem alguma sugestão de um jogo de graça, algum jogo levinho pra eu poder tá trazendo, é só comentar aqui embaixo que eu trago também. Beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Abraço a todos. Valeu, falou e fui!